Oi meu cipoco, olha meu bens e burro, toda original, né? Depois de velho, nascendo espinha em mim, depois dos 15 anos a gente fica assim, sabe? Nascendo as coisas que a gente não pede. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Uma menina que começou, deixa eu procurar uma posição mais original, se casou agora, tá querendo agradar o marido, aí foi e disse assim, sim, ele adora vinagrete, mas eu não sei fazer. Aí eu disse a ela, gente não tem segredo em fazer vinagrete não. Você vai cortar tomate, cebola, pimentão, coentro, vai colocar vinagre ou limão, azeite, se você quiser, é opcional, ou seja, é assim, mas me ensina, por favor, eu digo, eu tô ensinando a bicha da cabeçona, mas ela diz assim, mas igual a mim, tem um monte de gente que não sabe. Então faz isso, porque o vinagrete ele é muito simples, não é aquele que é a viadada, que é de gente que é rico, que tem pedigree não. É o vinagrete de gente simples, gente que pega um chão, você quer, aí ela disse, quero, faz, então o que eu vou ensinar a vocês é só porque a menina tá agora em lua de mel, tá querendo agradar o marido, sabe quando a gente é de casa, né? A gente quer fazer tudo que o marido gosta, depois a gente quer botar veneno na comida, pronto. Mas não bota não, viu minha filha, se você botar veneno na comida, ele vai morrer, tu vai presa. Aí, ou seja, vou fazer isso, mas por causa que ela pediu uma sugestão, que como aqui é um canal de sugestões, vocês pedem sim, eu faço, mas então morreu Maria Prear, tá certo? Então, muito obrigada pelo carinho. Gente, olha só, ao doviro, tem uma vassoura me chamando, olha só. Mas não é pra mim voar não, viu gente, é pra mim arrumar a casa mesmo, porque aqui em casa é assim, aí é mensagem subliminar, olha a vassoura, vai varrer a casa, aí você olha pra ali, é os pratos, olha os pratos, vem lavar, mas eu tenho que gravar pra vocês, né? Uma porque é o meu ganha-pão e outra porque vocês, quem manda aqui é vocês, quem tem direito de dizer sim, faz quadradinho de oito, não manda fazer o quadradinho de oito porque eu estou acima do peso e eu não sei dançar. Então, eu paro alto e avanço. Oi, meus pipocos. Ó, hoje nós vamos fazer um vinagrete simples. Fome não é mais que o original, aquela exercicinha. Meu marido adora vinagrete, mas eu não sei fazer, não, nunca certo. Aqui, assim, ó, tem a opção com limão e tem a opção com vinagre, consegui traduzir, e o azeite. O azeite também não é obrigadão, o marido não gosta de azeite, mas eu gosto só de vez em quando. O que você vai precisar? Aí você vai precisar de um pimentão. Aqui tudo é pequenininho, agora é contado só pra um casal. Mas se você for fazer pra muita gente, aí você vai e multiplica tudo, entendeu? Você vai de acordo com o busto do povo aí. Se for um povo que gosta de bastante verdura, você lasca a verdura. Aí aqui, ó, dois tomates. Minhas tomates são pequenininhas, que tá na crise. Aí uma cebola, um pimentão, um pouquinho de coentro e o... e agora esqueci, o suco do limão. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma vasilha e vai misturar tudo. E vai colocar o vinagre e o azeite. E um pouquinho de sal. Pronto. Tá feito o vinagrete, não tem segredo, gente. Aí você vai colocar o coentro. Ó, aí o... O limão, se você não quiser colocar o limão, você coloca o... O vinagre. Um pouquinho de azeite, você pode lascar o azeite. E uma pitadinha de sal. Partiu, né? Você mexe o filho da mãe. Tem gente que gosta com bastante vinagre. Com bastante... Suco do limão. Então você vai fazer de acordo com o que as pessoas gostem. Conseguiu traduzir, né? Aí eu vou pegar aqui um pouquinho de sal. Sal também tem que ser a gosto. Aqui em casa o povo são bem... Adoram sal. Eu sou muito chegadão, mas o marido era psicopata. Pronto, ó. Tá vendo? Aí como você quer o vinagrete, porque tem gente que gosta de tomar o caldinho do filho da mãe... Aí vamos lá. Vou ver se eu consigo ser uma mina romântica. Porque quando eu vou almoçar fora em casa, às vezes tem essa crise de eu comer fora, que eu tô no centro, na hora de eu chegar em casa... Eu vejo os vinagretes dos bailes que tem bastante vinagre. Bastante mesmo. E azeite. Pronto. Se você conseguir traduzir, é como é fácil. Não tem nenhum segredo. Agora se você quiser mais vinagre, você coloca. Mais verdura, você coloca. É azeite. Vai de acordo com o que vocês querem, tá certo? Agora que o cheiro da filha da mãe tá bom, tá? Então eu espero que eu coma e que vocês fiquem gordas. Mas vocês sabem que isso aqui vocês não vão ficar gordas, né? Então para o alto e avante.